Falando sobre um casal de influenciadores mineiros de 21 e 22 anos que foi preso na última quarta-feira em Serra, no Espírito Santo. Os dois jovens são suspeitos de movimentar 20 milhões de reais, promovendo o jogo de azar conhecido como Jogo do Tigrinho. O casal também foi alvo de mandados de busca e apreensão e tiveram três carros de luxo recolhidos pelos agentes. O casal tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Com o dinheiro ganho com a divulgação do Jogo do Tigrinho, os dois jovens adquiriram carros de luxo, fizeram viagens para Dubai e outros destinos turísticos. E até mesmo adquiriram um smartphone, um telefone de ouro. O delegado Márcio Rocha deu detalhes da operação que prendeu o casal. Os jovens acumularam um patrimônio ilícito que foi bloqueado pela justiça no valor de 30 milhões de reais. Foram apreendidos diversos carros de luxo, vários imóveis em estados diferentes. Os jovens tinham uma vida de luxo, passaram por mais de 10 países. Enfim, mas a Polícia Civil de Minas Gerais, com essa prisão, acabou com todos os maiores influenciadores de jogos ilegais na cidade de Juiz de Fora. Essas investigações se iniciaram há mais de seis meses. Mas os jovens, que viviam vida de luxo, estavam sempre viajando, tanto para o exterior, como Dubai e outros países na Europa. E a Polícia Civil, monitorando cada passo que eles davam, logrou êxito em prendê-los no município de Serra, no estado do Rio de Janeiro do Espírito Santo, num condomínio de alto luxo, localizado numa área nobre da cidade. Bem, ainda durante a investigação, o casal, os mineiros, eles chegaram a fugir para a cidade de Maceió, em Alagoas. Depois, para a cidade de Serra, no Espírito Santo, onde foram detidos em um condomínio de luxo. Além dos mandados de prisão, o casal foi alvo de mandados de busca e apreensão de objetos avaliados, em 30 milhões de reais. Entre os itens apreendidos, estão três veículos de luxo, avaliados em um milhão de reais. Os mandados foram cumpridos pela Polícia Civil de Minas Gerais.